Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Camargo do Pai Rafael. Pessoal, o pai está passando aqui para deixar para vocês aqui uma promoção, tá? Promoção para abertura de caminho, promoção para você que quer aí arrumar um trabalho, que quer mudar de vida, para você que quer elevancar as suas vendas aí no seu comércio, para você que quer ter dinheiro, então nós vamos fazer um trabalho para prosperidade coletivo, tá bom? Por apenas R$150,00 a cada duas pessoas, tá? Então, ou seja, duas pessoas por R$150,00 e vai dar início nessa terça-feira, tá? Vamos fazer com o nosso Pai Ogum, né? Que é o orixá da justiça, da prosperidade e do caminho. Então, pessoal, não perca, tá? O pai sempre está fazendo promoções aqui para você. E o meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalhos é o 021-990-267412 ou o 021-9386-3234. Forte abraço, pessoal!